Como é que você vê a Dessânia e Poitão, mais essa luta entre os dois? Quem que você acha que leva vantagem agora nesse segundo confronto no MMA? Nossa, cara, é sempre uma luta muito igual entre os dois, é sempre muito igual, ninguém obtém muita vantagem, muita dominância, é muito igual, é o que todo mundo já sabe, eu acho, o Alex tem em favor dele a pegada, mais forte, para não caltear, eu acho, e a Dessânia, um pouco mais rápido, mais ágil, apesar de ser dois strikers, tem esse confronto de estilo dos dois, não são exatamente iguais, similares, eu acho que pode dar qualquer um. Se você pudesse, essa é a última mesmo, para fechar, se você pudesse escolher, a gente antevendo aí, obviamente, agora você acertando com o FC, você lutando com o Strickland, depois com o Chimaev, obviamente, no topo da divisão, você, obviamente, está ali na cara do gol de novo, né? Como é que você vê, Borrachinha, você fazendo essas duas lutas e a terceira, digamos, pelo cinturão? Com quem você acha que vai estar o cinturão? Quem você preferir enfrentar, né? Porque a gente deve ter o Atan e a Dessane, possivelmente o vencedor vai lutar com o Itenker. Quem que você acha que tem mais chances, se tudo correr bem para você, você vencendo essas duas lutas, e você está disputando o cinturão no início de 2024? Tá, então a pergunta é, tipo, quem eu acho mais favorável a eu lutar contra, né? Uma luta mais favorável... Então, eu já vi mais vezes o Adesane defendendo quedas. Então, assim, se você for colocar, se eu for com a mentalidade de botar ele para baixo, eu já vi mais lutas o Adesane defendendo com uma taxa de sucesso maior do que o Alex. Até porque também o Alex não teve muita oportunidade, né? Não teve muitos atletas de alto nível, igual o do UFC, tentando botar ele para baixo. Se teve, comparativamente com o Adesane, foi muito menor. Então, eu ainda tenho minhas dúvidas. Se o Alex Botan consegue se dar bem com o cara que vai levar ele justamente para o grappling, entendeu? Levar ele para o lugar mais complexo ali, mais denso da luta agarrada. Como é que ele vai se defender, se ele vai conseguir se defender efetivamente de não ser finalizado ou não ser golpeado de forma contundente, se ele consegue se levantar. E depois, como ele vai ficar se ele conseguir sobreviver a isso tudo? Se ele vai ficar muito cansado, entendeu? Se vai... Enfim. Então, eu não sei do Alex. Então, se eu fosse definir um alvo para botar para baixo, eu acho que eu iria no Alex. Eu acho que... Simplesmente porque ele ainda não mostrou que consegue defender isso. O Adesane já mostrou um pouco mais. Não que ele tenha obtido um ótimo sucesso. Não. Mas ele conseguiu defender um pouco mais contra o Marvin Vettori, apesar do Marvin Vettori não ser um grande wrestler. Contra o Derek Bronson, que é um wrestler um pouco melhor. Ele conseguiu defender com o Whittaker, entendeu? Então, essa é a minha visão. O Alex não mostrou ainda que consegue defender bem as quedas com alguém botando muita pressão para derrubar. Não que ele não consiga, é o que eu não sei. Eu não vi ainda. Mas, pessoalmente, se falar hoje, independentemente de qualquer coisa, eu prefiro lutar com o Adesane. Porque... É, eu tenho que te perguntar. Porque existe a questão pessoal sua, né? Se você pudesse escolher, então... Você... Tendo que escolher, você acha que o Adesane é a luta que mais te motiva para treinar, né? Pela revanche. Isso. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu citei as duas fórmulas de pensar, né? A forma racional e tal, mas se falar, perguntar hoje com quem, e eu tenho certeza que até mesmo para o futuro, quem que você quer que tenha o cinturão para você lutar contra? Eu prefiro o Adesane. É uma coisa que ficou, para você, é um foco seu. Uma coisa que... Você sabe que pode lutar melhor, né? Quer dizer, tudo que aconteceu, a questão do vinho, quer dizer, você sabe que pode entregar uma luta muito melhor. Isso é uma coisa que te motiva a treinar todos os dias, né, Borrachinha? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho algo a resolver com o Adesane. Eu tenho algo engasgado com ele, né? É, aquela luta.